Nós vamos falar com São Paulo agora, porque nós temos uma parceria com Luiz Tadeu Jordão do portal Ciência dos Solos. E ele, todo o programa, vai trazer uma panorama da lavoura brasileira, de todo o Brasil. E ele morou nos Estados Unidos, estava no mestrado nos Estados Unidos, chegou de volta no Brasil, conhece demais a lavoura brasileira. Uma panorama do momento da lavoura no Brasil, em todo o Brasil. Inclusive tem uma nova fronteira agrícola, Martiniano. Lá em Alagoas, tem uma nova fronteira agrícola, onde o pessoal começou a plantar lá em Alagoas agora. É a Cealba, a nova fronteira agrícola do Brasil. Luiz Tadeu Jordão, bom dia. É contigo, amigo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Alba do Campo. Sempre uma satisfação poder falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Jordão, falando, fazendo uma análise, o momento da lavoura do Brasil. Soja plantado, soja germinando, produzindo. Como está a lavoura no Brasil neste momento, Jordão? Marcelo, sempre é uma questão difícil de abordar, porque nós temos hoje 33 milhões de hectares de soja sendo cultivado, né? E isso é a área superior à área de muitos países. Então nós temos uma variabilidade de condições adafoclimáticas muito grandes no Brasil, né? Ou seja, variabilidade de clima e também condições de solo. Mas, de modo geral, a região sul, esse ano, ao contrário do ano passado, vem sendo um pouco mais castigada pelos efeitos climáticos, né? E a região do centro-oeste, região Mato-Piba, hoje tem uma condição um pouco melhor, se comparado principalmente às últimas três safras, né? O pessoal do Piauí, aí a região de Nova Santa Rosa, que é uma região que os gaúchos que nos ouvem conhecem bem, né? Nas últimas três safras tiveram uma quebra de produtividade muito alta. E esse ano eles estão comemorando, né? Existe uma boa disponibilidade hídrica e uma regularidade de chuvas também nessas regiões. Então a expectativa é de poder se recuperar, quanto a aspectos econômicos, né? Cumprimento de contrato em trade, em função das condições adversas dos últimos anos, né? Mas ainda a gente tem uma boa parte da safra ainda pela frente, né? A nossa soja, por exemplo, na região de Maringá, no Paraná, está entrando em um estágio de florescimento agora. Ela sofreu bastante no início do desenvolvimento pela falta de chuvas, né? A nossa área experimental é ao lado aí da fazenda do Valdir Frias, em Maringá, colega também nosso, né? De vocês. E essa lavoura, ela sofreu bastante, né? Após o plantio. E agora as chuvas voltaram nos últimos dez dias, mas nós já apontamos que provavelmente deve ter alguma quebra de produtividade, porque essa soja cresceu pouco, né? Mas, assim, nada alarmista ainda, tá? É muito cedo para se falar nisso. Mas, de modo geral, é. O cenário se inverteu frente ao ano passado. Ano passado, a região sul teve até um excesso de água, né? Soja. E esse ano nós temos um déficit hídrico e uma condição mais favorável. As lavouras no Mato Grosso, de modo geral, estão muito bonitas, né? Na região de Sinop, Sorriso. Rio Verde e Goiás também, né? E o Piauí está muito bacana. Agora, bem rapidamente, passando para um segundo ponto que você comentou na introdução, sobre a nova fronteira agrícola brasileira. No nosso ponto de vista, inclusive, a nova e a última, definitivamente a última fronteira agrícola de expansão de soja no Brasil, que é denominada hoje pela Embrapa, esse termo criado pela Embrapa, os esforços de pesquisa da Embrapa, tanto a Embrapa Soja, em Londrina, e as suas unidades de expansão, e a Embrapa Tabuleiros Costais, no Nordeste. Veja, a região chama-se Alba, compreende a região do Sergipe, Alagoas e Bahia. É uma região que estudos de pesquisa que nós fazemos proporcionou identificar que essa região, em torno de 5 milhões de hectares, estão rápidos ou são propícios para o plantio da soja, tendo condições favoráveis de clima de solo para plantio. São regiões de sequeiro que não necessariamente necessitam de irrigação, não são solos salínicos, não são solos com problemas de salinidade, ao contrário de outras regiões do Nordeste, principalmente regiões de plantio de cana também. E essa região tem um potencial de expansão, te passando um número preciso, 5.148.000 hectares de área para ser cultivada. E aí vem um paralelo interessante, né? Os gaúchos saíram daí, no Rio Grande do Sul, encontraram com os paranaenses lá no Paraná, todos corajosos, subiram, colonizaram o nosso Cerrado, Mato Grosso, Goiás, o Mato Piba, e agora a gente está guardando outra leva de gaúchos corajosos para chegar lá em cima e produzir soja no Sealba, né? Tem cinco... Existe bastante gente por lá, mas tem um potencial muito bacana. E outra, o valor agregado nesse produto é alto porque essa soja, ela é escoada, exportação lá por cima, pelo Arco Norte. Ela não vem para Paranaguá, para Santos, né? Então a nossa logística do Arco Norte já está sendo bem desenvolvida. Lá para cima tem aí... Vocês podem ter acesso aos trabalhos muito bons feitos pela Expedição Safra da Gazeta do Povo no Paraná sobre a logística do Arco Norte. Tem todo um mapa logístico que foi criado há dois, três anos atrás. E essa soja vai ser escoada por essas regiões. Ou seja, com a maior facilidade, agregando um valor mais alto, né? E traz benefícios para toda a cadeia produtiva da soja. Ou seja, a logística está ficando boa na região norte do Brasil. O Sealba envolve Alagoas? Quem mais ali, Jordão? Envolve o Sealba, envolve Alagoas, Sergipe, Alagoas e Bahia, né? Para quem olhar no mapa do Brasil, o mapa político brasileiro, você vai poder... Aquele cantinho, a junção dos três estados, semelhante ao que nós denominamos a região do Mato Piba, né? É aquele canto também que compreende a junção dos quatro estados. Tem cinco milhões de hectares esperando gente para trabalhar e produzir ali, é isso? Isso, tem cinco milhões. Desses cinco milhões, Marcelo, uma parte é cana, outra parte ainda é para expansão e tem soja, já tem agricultura nessa área, né? O fato é que agora a Embrapa começou a demandar esforços de outras instituições de pesquisa, extensão, esforços para desenvolver tecnologias com foco específico para essas regiões, ou seja, o que isso significa? Posicionamento de cultivares, biotecnologia, manejo de fertilidade sólida, solo de mão de irá, agricultura de precisão. Então, hoje, nós temos um zoneamento agroclimático para essas regiões, né? Que possibilita aí financiamento para o produtor, uma maior segurança e também um cuidado da pesquisa e da assistência técnica, né? Então, assim, está se desenvolvendo toda a cadeia produtiva do SEALBA para que a gente possa dar mais um salto. E deixando uma coisa bem importante, nas últimas semanas, a Fiesp, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, soltou o Outlook 2026, que é um relatório feito pela MB Agro, consultoria, junto com a Fiesp, sobre projeções do agronegócio. Especificamente para a soja, a participação da região norte e nordeste em produção de soja no Brasil nos próximos 10 anos, ou seja, no cenário 2016 para 2026, vai dobrar. A região norte vai sair de participação de 4% para 7% e a região nordeste vai sair da participação de 5% para 10%. Ou seja, nós vamos realmente ter uma grande, uma forte expansão em termos de volume de produção na região norte e a logística do arco norte vai ser fundamental para o escoamento dessa produção para a exportação. Ok. Luiz Jordão, agradecemos o seu contato, a sua análise da lavoura brasileira aqui na Voz do Campo. Sábado que vem você tem mais informações para a gente, tá bom, amigo? Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um abraço a todos. Parabéns para você pela expansão da Voz do Campo. Parabéns para os gremistas essa semana e um abraço a todos. Tá bom. Luiz Tadeu Jordão, paulista, saudando os gremistas aí aqui na Voz do Campo.